Aceitar a diferença e devemos estar em constante diálogo, obviamente, devemos aceitar a diferença mantendo a liberdade e o respeito por cada um, não é? Não vamos deixar que nos façam mal e não vamos nós magoar ninguém. Portanto, eu resumiria tudo a essa palavra. O amor, eu acho que é o sentido da vida. A tua vida é uma linda canção de amor.